Ora cá, com a Hilton Medeiros. Neste fim de semana, o corpo de bombeiros foi chamado para retirar um cavalo que havia caído em piscina de um condomínio de chácaras em rodovia que liga a Cisa para Aguaçu Paulista. Foi necessária uma força-tarefa, inclusive com o auxílio de moradores, para remover o cavalo de dentro da água. Por fim, valeu o esforço. O animal foi resgatado sem ferimentos e devolvido ao proprietário. Hora H.